Caso sério, aqui em Rio Claro, um funcionário da empresa Rumo AllL sofreu um acidente de trabalho e perdeu parte da massa encefálica. A informação foi repassada através do advogado Adriano Marque, que ainda detalhou que esse funcionário está em coma desde o dia 9 de fevereiro deste ano. Bom, a reportagem fez contato com a empresa Rumo AllL e a posição da empresa junto com essa notícia, você pode conferir na edição impressa do jornal Cidade desta sexta-feira. Karine Corrêa para o Jornal Cidade.